Oi, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar pra vocês como é que brinca com o bebê. Não é uma tarefa fácil porque a gente acha que eles não entendem muita coisa. Mas muita coisa eles entendem. E a gente tá aqui brincando há um tempão, a gente tava na sala, na verdade, aí eu resolvi vir aqui pro quarto dela pra mostrar pra vocês como é que a gente brinca. Porque, assim, uma das coisas mais, mais, mais importantes é você verbalizar tudo o que tá acontecendo. Porque a gente acha que eles não estão entendendo só que eles estão, e é assim que eles vão absorver a comunicação. Se a gente não falar porque acha que eles não estão entendendo, eles não falam nunca. Então a gente tem que verbalizar tudo. Então eu mostro os brinquedos pra ela, eu arrumo, eu falo quem deu, e falo o que são. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Essa é a boneca da Bela. Ela chama Baby Bela. E a Baby Bela tem uma amiguinha. Que é essa boneca. Essa é a vovó que te deu. E aí tem mais bonecas aqui, ó. Tem a Ana das tetas de fora. O menino tá com esse negócio de fora. Essa Ana, viu? Tem a Bela. Ela chama a Bela, sabia? Vamos pôr a Bela aqui do lado da Ana. O que mais que tem? Vamos ver, vamos ver. Tem a Ariel. Vamos fazer carinho no cabelo da Ariel? Ai, Ariel, como você é linda. Ah, isso mesmo. Faz carinho no cabelo da Ariel, ó. Vamos abraçar a Ariel? Sim, que abraça. Abraça, Ariel. Deixa a mãe ver. Ai, que amor. Você abraça a Ariel. Vamos pôr a Ariel aqui, porque ela é uma boneca. Tem essa boneca de pano. Quer fazer carinho na boneca de pano? Ai, você abraçou. Vamos fazer carinho no cabelo da boneca? Olha. Está fazendo carinho? É a alegria. Olha a alegria. Olha essas bonecas que você tem. Ariel, você está fazendo carinho em todas as bonecas. Faz. Vamos colocar as bonecas da Bela aqui. A Baby Bela. Vamos chamar essa aqui de... Fafá. A Fafá. A Bela. O que mais que tem? Ariel. Ai, o cabelo da Ariel é tão vermelho. Vem aqui para as suas bonecas, ó. Ups. Ó, você pode pentear o cabelo dela. Quem tem o cabelo nas bonecas? A gente fala com a Ana, porque é doida, sabe? Não tem blusa. Ela está com seta de fome. Ela é doida. Olha ela. Nós temos a alegria. Oi, Mela. Tudo bem? É só uma alegria. É de um filme que chama Divertidamente. O seu irmão ama, ama, ama. Esse sanção, seu irmão queria muito. A gente foi num parque que se chama Parque da Mônica. Que você vai gostar. É muito legal. Vamos abraçar. Ai, um abraço. A alegria. Tá. Ah, ah. O cabelo da Ariel enroscou. E aí o seu irmão pediu esse sanção para o Papai Noel. E sabe o que a mamãe fez? O homem comprou o pequenininho, que eu chamei de Bernardo. E essa daqui, ó. É você. Estava na minha barriga ainda, mas é o homem que comprou. Olha aqui o sanção e a sansona. Que bonito. Que bonito. Olha o lipopótamo, que você se puxa, ó. É só de puxar a cordinha. Tem uma amiguinha do Papai Noel rosa. É um conjunto. São dois hipopótamos. Oi, Bela. Tudo bem? Esconde a Bela. Faz assim, ó. Esconde a Bela. Vamos esconder a Bela? Cadê a Bela? Achou. Cadê a Bela? Achou. Cadê a Bela? Achou a Bela? Cadê a Bela? Esconde a Bela. Cadê a Bela? Achou. Esconde a Bela. Ah, no olho. Mão no olho aqui. O olho da Bela, ó. Põe a mão no olho. Cadê a Bela? Achou. Cadê a Bela? Ah, põe a mão no olho. E a Bela tem duas girafas. Uma que o vovô da Bela deu e uma que a madrinha da Bela deu. É, musiquinha. Olha as girafas da Bela. Vamos sacudir? Sacode a girafa e faz barulho. Sacode assim, ó. Sacode. É, ó. Que delícia. E esse Pabllo, hein? Se você aperta, ele canta. Aqui a barriguinha do Pabllo, ó. Vamos bater palma no Pabllo? E esse é tão macio. Uma tartaruga macia, ó. Olha, esse faz barulho. Então, tá vendo? Vocês têm que ir verbalizando e conversando e mostrando as cores. Ó, bebê. Que não para quieto. Fica super encretido. Esse aqui é o Pabllo que a gente apertou. Agora a mãe vai mostrar pra você a tartaruga. Olha como ela é macia. E ela faz... Ah, ela faz ventinho, ó. A gente ganhou no navio que a gente fez um cruzeiro. E ele é um chefe. Por isso que a mamãe escolheu esse pra você. E se você gira aqui, ó. Faz barulhinho e acende a luz. Dança. Tá, o chefe. Maracá. Você segura aqui, ó. E sacode. Faz barulhinho. Sacode. Sacode. Olha só o pé que o vovô deu pra você. Pé? Quantos pés? Quantos pés tem aqui? O que é isso? Sacode. Alô? Olha a letra T do nome da mamãe. Ai, que soninho que me deu. Olha que as coisas do seu aniversário. Esse é o relógio do filme da Bela e a Félia chamado Horlóge. E essa daqui é a Madame Samová. Ela tem um filhinho zip que é muito fofo. E também já tá nessa fase que a Bela Tala já ouve história. É muito bom você ler livros pra ela. Que é um de banho, por isso que ele é plastificado assim. Hora de brincar. O cão brinca com a bola enquanto o gato distrai-se com o novelo de lã. Olha o gato. E olha o cachorrinho. O macaco faz muitas macaquices na floresta. É o livro da Bela, olha. Vamos ver aqui a próxima página. A ovelha brinca saltando a cerca. Oh, meu amor. E a porca gosta mesmo de tomar banho. A Bela gosta de tomar banho, né? Vamos ver a próxima página. Olha a próxima página da Bela. A vaca passa horas observando as borboletas. Essa é deliciosa a abração. Porque ela é de pano. Abraça a boneca de pano. Que gasta. Segura. Olha a segunda. Ai, meu amor. E uma das coisas que eu acho é a boneca de pano. Olha o cheirinho da boneca de pano. Faz o cheirinho da boneca de pano. Uma das coisas que eu acho mais importante da brincadeira dentro dessa verbalização toda é a hora da organização. Porque a criança aprende que ela brinca e ela tem a obrigação de guardar tudo. É muito importante que a gente faça esse movimento juntas. Não é? O carrinho predileto da Bela, né? Vamos colocar o ovo aqui dentro? Vamos bater com o fuê? É, vamos bater com o fuê. Cozinha, meu. Olha, vamos fazer clara em neve. Vamos bater, bater. O mais importante de clara em neve é a gente bater e mexer só o pulso. Não a mão toda. Então a gente vai ficar assim e vai fazer clara em neve. Vai. Isso, está fazendo o movimento certo. Está fazendo o movimento certo. Cresceu a clara em neve. Vamos ver se cresceu. Vamos jogar na cabeça. Está certo. Está em ponto de pico. Vamos implementar? Bate, bate clara em neve. Bate clara em neve. Bate clara em neve. É, irmão, vai vir o seu fuê. Agora a gente vai guardar todas as bonecas aqui porque chegou a hora da soneca da Bela. Vamos pôr tudo aqui dentro. Põe aqui dentro. Põe aqui dentro tudo. Põe tudo. Isso. Põe aí dentro. Tó? Isso. Quando a gente faz uma coisa bacana é bom a gente fazer festa e elogiar porque ela entende que isso é muito bom que ela fez certo porque ela vai querer esse elogio de novo. Vamos pôr tudo aqui. toca. Toca. Põe aqui dentro. Põe aqui dentro. Joga aqui. Põe aqui. Vamos pôr tudo aqui rápido. Rápido. Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar, Bela. Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar. Agora eu Bate pau Esse foi um vídeo breve Sobre como brincar com um bebê Que eu acho muito, muito importante Essa interação, essa verbalização das coisas Né, meu amor? Que eles já entendem Porque é assim que eles aprendem, né? Se você gostou, dá seu like, se inscreve aqui no nosso canal Não esquece de se inscrever Não esquece do seu like Deixa seu comentário e me segue no Instagram Um beijo, tchau